Então, boa noite, pessoal. Sou o professor Luiz Márcio Arnaud, sou coordenador deste curso com o professor Fúvio Torres Flores. O curso é uma realização da revista Dramaturgia em Foco, na qual eu e o professor Fúvio somos editores e a revista é uma das ações do projeto Narrativas e Visualidades, também coordenado pelo professor Fúvio. Esse projeto é vinculado ao Colegiado de Artes Visuais e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Univasf, Universidade Federal do Vale São Francisco. Essa universidade, a Univasf, ela é regional, com sede na cidade de Petrolina, Sertão de Pernambuco, e conta com o CAMP nos estados da Bahia e Piauí. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais da revista. Convido a todos vocês a conhecerem um pouquinho mais, para que vocês se sintam também convidados a enviar seus trabalhos para ela. A revista Dramaturgia em Foco iniciou seus trabalhos em 2017. Ela é bem recente, a partir da iniciativa pessoal do professor Fúvio, que a vinculou ao seu grupo de pesquisa intitulado Narrativas e Visualidades. A revista conta com o trabalho voluntário dos editores adjuntos, que sou eu e o professor Fabiano Tadeu Grazioli, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, no Rio Grande do Sul. Além do próprio editor-chefe. E também dos pareceristas, que contribuem muitíssimo para garantir a qualidade dos escritos publicados. A revista tem levado a público, ao longo desses anos, artigos, relatos, ensaios, peças curtas, traduções e entrevistas. Tem realizado um trabalho de divulgação da dramaturgia, tanto nacional quanto estrangeira. A relação dessa dramaturgia com a cena, a teoria e a experiência de diversos profissionais das artes, da cena e da pesquisa acadêmica da área. A gente gostaria que todo mundo que puder mandar um trabalho vai ser muito bem recebido. Nós tratamos com muita atenção e com todos os cuidados para que seu trabalho possa ser publicado na revista. Você que é mestre, mestrando, doutorando, doutor, está convidado a escrever um trabalho para o próximo semestre. Bem, então nós estamos na nossa nona e última aula do nosso curso, que será ministrado pelo professor Bernardo Fonseca Machado. O professor Bernardo, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, a USP, onde ele fez o mestrado em Antropologia Social e o doutorado nessa mesma área, com período de sanduíche na Princeton University. O título do doutorado dele é Autos, Atos da Diferença, Trânsitos Teatrais entre São Paulo e Nova Iorque no início do século XXI. Atualmente, ele faz pós-doutorado na Unicamp, no Departamento de Antropologia Social. Ele atuou como professor substituto de antropologia na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Ciências Sociais, de 2018-19. Entre 2015 e 2016, esteve como Visiting Student Research Collaborator no Departamento de Antropologia na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele organizou, participou e organizou do livro Marcadores Sociais das Diferenças, Fluxos, Trânsitos e Intersecções, Goiânia, da Universidade Federal de Goiânia, em 2019. Ele co-inscreveu o livro Diferentes, Não Desiguais, A Questão de Gênero na Escola, da editora Reviravolta, em 2016. Bernardo, estamos muito felizes da sua presença com a gente. Nós nos conhecemos em 2015, fazendo uma disciplina da professora Maria Silvia Betti. A gente teve pouco contato até então, mas acompanho o seu trabalho. Sei que você tem um caminho nessa área de teatro musical, e é por isso que você está aqui com a gente hoje. Então, é uma honra, muito obrigado por estar presente. Eu passo a palavra a você. Bom, boa noite a todos, todas, todos. Eu queria começar agradecendo ao Luiz e ao Fúvio pelo convite, pela generosidade, enfim, me convidar para estar aqui. É um prazer estar com vocês. É um desafio também, considerando que é a última aula, então a gente sempre fica um pouco mais, enfim, tenso, para que o final seja tão, ou pelo menos chegue perto da qualidade do curso. Eu consegui acompanhar à distância, assistindo depois algumas aulas ministradas, que depois o professor Fulvio colocou no YouTube. Então, eu sei que o, enfim, o critério, a avaliação, a qualidade das aulas é muito alta. Então, enfim, vai ser um pouco difícil, mas espero que a gente consiga trocar e realizar um trabalho positivo aqui hoje. Bom, eu preparei uma apresentação, eu vou compartilhar com vocês. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, e depois a gente, enfim, trocar bastante. Deixa eu compartilhar com vocês. Bom, então, eu começo dizendo que essa é, digamos assim, uma história do teatro musical nos Estados Unidos. Digo uma porque eu não daria conta, seria impossível, vou falar um pouco disso mais para frente, dar conta da história do teatro musical. Ainda mais numa aula de uma hora e meia, duas horas, com tempo para perguntas, etc. Seria absolutamente inviável realizar isso de uma maneira com o tempo. Então, eu fiz algum recorte e também vou tentar fazer uma entrada para a gente discutir esse assunto por um ângulo muito singular, de modo que vamos ver se ele faz sentido para vocês, ele contribui para a gente discutir esse assunto. Então, é isso, né? Me chamo Bernardo Fossega Machado, estou como pós-doutor, fazendo pós-doutorado na Unicamp. Se alguém quiser, eventualmente, entrar em contato comigo, esse é meu e-mail. Fiquem à vontade, vai ser um prazer. Bom, então, como é que eu cheguei? Eu começo um pouco por esse caminho um pouco prosaico, né? De como eu cheguei nos musicais, para, enfim, tentar oferecer, do ponto a partir do qual eu consigo tratar desse assunto, né? Então, eu não faço essa pesquisa de um departamento de teatro, de arte cênica, eu faço essa pesquisa a partir do departamento de antropologia social. Isso faz com que o meu olhar, né? A forma como eu estou tentando abordar esse assunto seja um pouco singular, né? O meu objetivo não é estudar os musicais em si, mas tem que pensar, a partir dos musicais, como é que a gente pensa práticas sociais, ou o que eles nos ajudam a pensar práticas sociais, políticas da diferença, referências transnacionais. Isso porque, como o professor Luiz comentou antes, a minha pesquisa específica com musicais foi na virada do século XX para o XXI, certo? Eu, especificamente, estava pensando em como os musicais dos Estados Unidos, a Broadway, digamos assim, chegava no Brasil, ou aportava, ou invadia, ou colonizava, tem vários termos, a gente pode discutir isso num outro momento, mas chegava no Brasil especificamente nas regiões, em cidades do Sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. A gente teve, na cidade de São Paulo, que se chamou um boom de musicais, e depois isso acabou se transformando numa certa rotina. Esse não é o assunto da aula, mas só para explicar um pouco por onde eu estou discutindo isso. Foi a partir dessa discussão que eu fui, enfim, atrás da história do teatro musical e fui tentar entender alguns tensores, alguns elementos que constituíram esse fenômeno dos musicais, não só no Brasil, mas também no mundo, para além dos Estados Unidos, tá? Eu fiz pesquisa de campo, então eu fiz pesquisa, entrevistei um monte de pessoas, tanto em São Paulo, quanto em Nova Iorque, eu fiz esse período na Universidade de Princeton durante um ano, em que eu estive lá, e que eu ia até Nova Iorque toda semana, ou a cada 15 dias, às vezes, para fazer entrevistas, para fazer pesquisa de campo, em escolas, em alguns ensaios, tanto em São Paulo quanto em Nova Iorque, e fiz também pesquisa documental a partir, enfim, de dados que foram coletados pela The Broadway League, por exemplo, notícias de jornal e por aí vai. O meu objetivo, o meu objeto, quer dizer, era o que eu chamo de práticas teatrais, então eu entendo práticas teatrais como tudo que envolve o que se chama de teatro, então ensaios, sala de aula, cotidiano dos profissionais, tudo isso eu chamo de práticas teatrais, que eram o meu objeto particular de, enfim, de investigação. Muito bem. Quais são os pressupostos que eu vou, a partir dos quais eu vou tentar construir esse argumento com vocês, né? Primeiro, eu faço essa ressalva, que é falar que eu não vou dar conta dessa história, né? Tem livros que fazem esse esforço de tentar dar conta, digamos assim, de várias nuances, de centenas de personagens, atores, atrizes, diretores, poucas diretoras, produtores e por aí vai, que produziram esse teatro nos Estados Unidos. Então, não é jabá, tá? Porque eu não ganho nada com isso, mas tem esse texto aqui do Larry Stample, que é um livro, eu não sei se está no foco, que é Showtime, que, bom, está escrito aí, né? E tem esse Broadway da American Music, que são dois, digamos assim, compêndios grandes, que tem, enfim, fotos, histórias, documentos, super pertinentes para tratar desse assunto. No caso do Brasil, a gente tem duas pessoas que eu considero referências, foram referências também, um é o professor Jair Mil Dias, outro é o professor Gerson Esteves, que são especialistas em teatro musical, especificamente Brasil e Estados Unidos, digamos assim, e tem outras, muitas figuras que conhecem muito do teatro musical estadunidense. Então, pessoas que entrevistei com quem falei, como Cláudio Botelho, o Miguel Falabella, são pessoas que sabem muito desse assunto. Bom, dito isso, eu quero deixar isso bastante evidente, que não é, eu não vou conseguir dar conta de tudo isso, porque, com certeza, nas experiências de vocês, quando eu estiver falando, você fala, nossa, mas não falou daquele flano, daquela ciclana, daquela peça, é porque, de fato, não vou dar conta. Mas o que eu quero fazer, então, né? Porque eu estou falando um monte de coisa que eu não vou fazer. Eu estou assumindo os musicais da Broadway, essa história, digamos assim, dos musicais, como um evento social e um produto comercial que está em diálogo com o seu contexto. Não só sendo produto do contexto, mas produzindo também uma série de elementos e práticas sociais. Então, eu assumo essa perspectiva, que é uma perspectiva adotada por professoras como Elisa Pontes, como Stacy Wolf, que depois as referências estão no final dos slides, eu vou deixar isso para vocês, mas que são pessoas que vão falar que o teatro, como prática social, é algo que produz referenciais sociais e que também é produto desses mesmos referenciais. Então, se trata de uma via de mão dupla. Então, eu não assumo o teatro como algo absolutamente passivo, como uma única manifestação social, e tampouco assumo que o teatro é algo que existe fora do convívio e da experiência humana ou da experiência de outras dimensões sociais, como a política, a economia, a própria ciência. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu entendo que eu parto de uma análise da história de que a história do teatro musical não é uma sequência exclusiva de eventos ou de pessoas, de autores, peças, produtores, que chegaram lá por conta de uma dimensão absolutamente evolutiva. Então, eram os melhores e chegaram ao estrelato. Não se trata dessa... Eu não entendo a história dessa maneira. A história... A produção de uma história é um percurso absolutamente sinuoso, cheio de becos sem saída, cheio de muitos imprevistos, com muitos impasses, contradições, coisas que dão certo no momento e depois são esquecidos pela história e anos depois são retomados, coisas que se tornam hegemônicas e canônicas e depois são repensadas. Mas o que eu quero focar aqui hoje, especificamente, são alguns projetos ou vontades que vão ter resultados muito variados, que vão gerar um discurso específico sobre o teatro musical da Broadway. Então, qual que é, digamos assim, o que eu pretendo fazer aqui hoje com vocês num diálogo que, enfim, vou depois querer muito ouvir se fez sentido, se não fez, que é entender como é que os musicais estadunidenses transformaram-se de um fenômeno exclusivamente muito local, quer dizer, eram práticas específicas, não que elas não tivessem relação com as operetas europeias ou com a revista europeia, não estou dizendo isso, longe disso, mas o conteúdo específico e o formato que elas assumem, por exemplo, nos anos 20, 30, era bastante estadunidense. E, ao longo do século XX todo, ela vai, esse teatro musical estadunidense, vai se transformar num produto que se vende como um produto universal. O que eu quero dizer com isso? Que vai se vender como um tipo de teatro que pode estar em todos os países, que pode estar em diversos contextos. Então, não é à toa que, a partir dos anos 2000, a gente vai ter musicais como O Rei Leão, o violista no telhado, a Nobissa Rebelde, aparecendo no Japão, na Alemanha, na Coreia do Sul, na Austrália, na África do Sul, no Brasil, na Argentina, no México, na França. Estou falando aqui, mais ou menos, de todos os continentes. Então, essa experiência do teatro musical norte-americano, estadunidense, perdão, ela se torna um produto que é justamente espalhado pelo mundo e que tem um efeito e um discurso que o fundamenta, que é o discurso de que é um produto universal. E aí eu quero, hoje, com vocês, discutir como é que se produziu, aos poucos, essa ideia, essa noção, esse conceito de que esses musicais, de que o teatro musical norte-americano seria universal. Então, é um pouco esse o objetivo e essa é a linha por onde eu entro nessa discussão. Então, como é que vamos analisar isso? A gente vai analisar de alguns ângulos. A partir das convenções estéticas produzidas e quais os efeitos delas. A partir das condições sociais envolvidas na produção, desde como estava a economia, como é que não estava, e análise especificamente desse discurso que envolve os musicais, que os rodeia e que são produzidos por pessoas que estão nessa, enfim, nesse métier, nessa área. Bom, para isso, eu quis apresentar aqui para vocês, para que talvez nem todo mundo tenha uma visão tão presente de como são os musicais da Broadway. Então, eu trouxe aqui uma pequena linha do tempo. Então, a gente tem, digamos assim, algum, eu segmentei um pouco que esses momentos que são de duas décadas, tá? Mais ou menos. Então, de 1920 até o final da década, estão pensando aqui em décadas, da década de 20 até a década de 30, a gente tem, digamos assim, o que se chamou, o que se convencionou chamar de comédia musical, que é muito próximo do teatro de revista, do teatro de opereta. Vou falar um pouco das características daqui a pouquinho eu falo dela. Entre a década de 40 e a década de 50, chega-se ao que a história mais canônica do teatro musical estadunidense chama de Era de Ouro, que é o período em que se estabelecem convenções estéticas e um formato de produzir musicais que vai se alongar até os anos 2000. Então, por isso que isso daqui, a própria comédia musical não deixa de, enfim, de ser um fenômeno, mas ela vai se, ela se perpetua, por isso que tem essa linha aqui meio roxa que se mantém posteriormente um pouco mais fraca, mas ela ainda está viva, tá? Entre a década de 60 e 70 a gente tem uma transição geracional, figuras muito importantes como Rodgers e Hammerstein que eram fundamentais na década de 40 e na década de 50 vão se aposentar, vão morrer e aí a gente vai ter novas figuras importantes nessa, entre a década de 60 e 70 como, por exemplo, o Stephen Sondheim que vai ser uma figura determinante para mudar as convenções e para diversificar as convenções estéticas e essa diversificação vou dizer um pouquinho mais para frente, é fundamental para isso que estou discutindo sobre a produção do discurso sobre o teatro musical entre a década de 80 e a década de 90 no final da década de 60 melhor dizendo até meados dos anos 90 95, 96 a gente tem uma grande crise que vai acometer o teatro musical nos Estados Unidos vai acometer a cidade de Nova Iorque o estado de Nova Iorque então vai ser algo que vai impactar muito e o resultado dessa crise ou seja como os produtores de teatro a própria cidade de Nova Iorque os artistas etc reagiram a essa crise é que vai gerar o que eu estou chamando aqui de internacionalização do teatro musical e digamos assim o estabelecimento a consolidação a rotinização desse teatro musical que se chama o que se diz universal tá então quis apresentar aqui um pouquinho pra caso alguém tenha interesse depois em alguma década em particular enfim seguir esse caminho bom vamos então falar um pouquinho agora mais ou menos cronologicamente mas focando em alguns aspectos das convenções e das características do contexto social da época então a comédia musical ela é é o que a gente enfim chama quando a gente fala por exemplo do Fred Astaire é o que vem um pouco à mente né nessa época a dramaturgia não era algo especialmente fundamental quer dizer então os espetáculos eram mais ou menos como a revista brasileira que tem algumas características muito singulares tá então só estou fazendo aqui um paralelo pra quem não tem muito enfim essa referência da comédia musical nos Estados Unidos mas que eram números que enfim aconteciam era número de dança depois número de mágica tinha enfim uma certa uma certa versatilidade ali presente né a integração do número musical e da situação dramática não precisava não importava tanto então podia ter uma situação dramática depois o número musical que não dialogava exatamente com ela o interesse era que a plateia se envolvesse ficasse entusiasmada feliz etc as canções eram auto-centradas tinham pouca relação com as personagens que por sinal não eram personagens no estilo digamos assim Stanislavskiano ou com personagens com uma dimensão psicológica eram o que a gente chama de personagens tipo né então a ingênua o romântico o cômico a vilã o vilão né muito próximo da ideia da revista né então eram essas figuras que não tinham uma dimensão psicológica ou psicologizante né a ideia é que os artistas cômicos não precisavam ser bons cantores e os cantores não precisavam ser grandes artistas cômicos algo que vai mudar depois posteriormente e uma parcela desses musicais era escrita produzida e deseada para grandes estrelas né que conferiam credibilidade para o espetáculo né então não era tão importante ali você ter uma discussão específica do personagem ou do enredo tá então o conteúdo e o formato atendia portanto por ser tão variado ele era diversificado digamos assim dentro da sua forma mas ele atendia especificamente o referencial social do público que podia acessá-lo o que quero dizer com isso que se você fosse enfim um brasileiro que fosse assistir uma comédia musical na época muito provavelmente você talvez não entendesse diversas das piadas ou das nuances ou dos referenciais que estavam ali por quê? porque eram referenciais que tinham a ver com um contexto muito singular uma piada um tipo uma pessoa específica que estava sendo referenciada que podia ser um político uma pessoa pública etc aquela estrela tinha uma característica muito imersa dentro daquele contexto então o que eu quero dizer embora tivesse uma diversificação dentro do conteúdo era um conteúdo específico para o contexto estadunidense e sobretudo em mavaiorquino então quer dizer a gente está falando aqui de referenciais muito singulares então aqui temos por exemplo o Fred Astaire no meio dessas coristas na peça Lady Be Good de 24 então a gente começa a ver que nesse momento as coisas estão esse slide aqui com essas bolinhas ele vai aparecer bastante ao longo dessa minha apresentação as experiências e experimentos são variados são difusos não tem nada muito consolidado as coisas estão espalhadas digamos assim nesse argumento da construção de um discurso universal que é onde eu quero chegar bom o que vai acontecer a partir da década de 40 e da década de 50 o estabelecimento de algumas convenções estéticas que vão se tornar consistentes e rotineiras a partir de então e que vão marcar a produção do teatro musical o que a gente chama hoje de teatro musical ou quando a gente fala teatro musical vem à nossa mente provavelmente alguns espetáculos e alguns referenciais que tem a ver com essas convenções em particular criadas por essas duas seguras então os historiadores do teatro musical nos Estados Unidos tem uma uma quase consenso de que o Richard o Richard Rogers e o Oscar Hampton segundo são da dupla The Rogers and Harmpton Organization são os criadores dessas convenções específicas que vão se perpetuar e vão criar uma certa padrão de compreensão do que será um musical né aqui eu coloquei ao lado no canto direito a lista dos principais espetáculos deles o Oklahoma é o digamos assim o ponto de inflexão na produção desses musicais na década de 40 né um musical de 43 e um outro ponto importante que eu vou retomar mais pra frente é isso é o fato de que as produções nessa época elas eram produções de empresários individuais ou de pequenos grupos que realizavam os espetáculos tá então você era um produtor investia dinheiro e depois com o retorno do do dos ingressos você acabava se enfim ressarfinho muito bem então quais são as convenções que essa dupla vai criar né então eles produzem começam a produzir espetáculos de uma maneira diferente das comédias musicais anteriores né então o roteiro a dramaturgia passa a ter uma história essa história que vai dar a condução do espetáculo né então as músicas precisam estar em função da história os números musicais eles emergem das situações em que eles estão e eles vão ter um título vão ter uma dança vão ter uma letra que vai ter relação com o que as personagens estão passando no seu contexto ora isso hoje parece uma coisa quase óbvia né pra gente enfim em pleno 2021 mas isso no período em 43 estamos falando aí de mais de 80 anos quase 80 anos era algo absolutamente enfim impactante né então os números eles ilustram e reforçam o tom da peça eles conduzem também o tom da peça uma música mais alegre vai conduzir a peça pra cima e por aí vai as músicas eram necessariamente da temática da personagem da cena e não uma mera apresentação pra divertir a plateia ou pra enfim preencher os olhos da audiência né os personagens cantavam e lançavam pra se expressar né então isso é algo que se torna uma convenção que é que eu escutei muito quando estava fazendo pesquisa então portanto que é algo que se perpetua até hoje né que a ideia de que a personagem só canta quando ela não consegue mais falar as suas emoções então o canto é o ponto acima das emoções da personagem então essa é a convenção que vai se estabelecer a partir de 40 da década de 40 né e aí tudo vai envolver vai estar digamos assim integrado a ideia de integração das convenções e da estética são fundamentais a partir desse momento né então luz figurino espaço tempo música letra orquestra tudo isso precisa estar integrado nesse momento os dramaturgos né começam a se interessar com personagens ao invés dos tipos e aqui coloquei a foto da Ethel Merman que é uma das principais atrizes do período num num espetáculo chamado Annie Get Your Gun que é de 46 nesse espetáculo a Annie é enfim uma figura do do centro dos Estados Unidos do meio oeste dos Estados Unidos ela é uma uma jovem que é capaz de dar tiros né tiros de espingarda mesmo com uma uma precisão absoluta e ela ela é contratada pelo Pony Bill que é enfim pelo Buffalo Bill desculpa que é um produtor da época e ela se apaixona pelo parceiro dela de shows de espetáculo de dar tiro por tudo quanto é lado e aí tem uma trajetória dela uma trajetória romântica isso é um ponto importante esses espetáculos começam a tratar espetáculos musicais costumam ter nesse período e por muito tempo até hoje uma um enredo vinculado ao amor romântico um amor romântico heterossexual uma ideia de que os relacionamentos são são muito importantes para a condução da narrativa então que passa por um né boy meets girl e aí depois tem os problemas internos e depois no final ficam juntos geralmente é mais ou menos assim essa história dos musicais né então são personagens começam a ter uma dimensão psicológica que tem conflitos então a Anne tem um conflito de que ela quer ser por exemplo uma grande atiradora mas ela percebe que ela é mais competente do que o seu o seu parceiro que agora me escapou o nome por isso que eu não estou falando é daqui a pouco volta e aí ele tem rola um ciúmes entre os dois e ela no final do espetáculo acaba sacrificando a carreira dela para se casar com ele e ele continua a carreira dele né mas isso tem um certo conflito sobre o que ela faz o que ela não faz tem as músicas envolvidas nisso né enfim então é um pouco isso que começa a ser delineado nesse momento né então nessa era de ouro o conteúdo ainda que em diálogo com o contexto da Unidade então são espetáculos que ainda tem uma relação muito próxima com o contexto norte-americano mas ele começa a tocar em assuntos que vão ser defendidos como assuntos mais universais como por exemplo a história de um amor romântico eu tenho a ideia que se constrói que uma história de amor é uma história que pode acontecer em qualquer lugar e a ideia de que no formato dos espetáculos há uma aproximação entre forma e conteúdo que é a integração então o amor como conteúdo vai gerar músicas que são entendidas que vão ter convenções musicais que vão ser entendidas como músicas românticas que vão gerar uma aproximação e aí entra uma luz específica utiliza um cenário em particular para justamente integrar tudo isso o que vai acontecer é que a paleta de emoções digamos assim desses espetáculos de certo modo amplia em comparação a comédia musical que eram basicamente espetáculos ou produções para entretenimento vinculado a comicidade a risada etc ou a tratamento de aspectos da vida cotidiana a partir de agora vão ser grandes digamos assim dilemas da humanidade ou dilemas da existência humana que vão compor os referenciais então vai ter a história por exemplo de Cinderela o rei e eu a noviça rebelde então são espetáculos que vão tentar tratar desses assuntos mas então a noviça rebelde vai tratar por exemplo do enfim do nazismo uma noviça em plena Áustria fugindo dos nazistas e como isso afeta a família uma família ali naquele período mas então começa a ampliar um pouco a paleta de emoções e ao mesmo tempo essas convenções estabelecidas pelo Richard Horner e o Oscar Hammerstein vão se consolidando isso não é banal tá gente porque isso que eu falei agora desses referenciais de personagem a ideia de personagem integração entre música e corpo e dança e coreografia e tudo mais isso vai se tornar um padrão de produção dos espetáculos né então essas duas coisas se aproximam e são importantes porque vai se desvindicar nessa época ninguém estava imaginando que os musicais iam se defender como universais tá não era a pauta mas é algo que vai compor pra esse projeto que vai se constituir de maneira mais clara mais precisa digamos assim a partir dos anos 80 aí sim como um projeto mesmo muito bem dito isso chegamos nos anos 60 e 70 nesse período a gente tem o que eu chamei de deslocamento geracional né eu chamei aqui de experiência mas é um deslocamento geracional e a constituição de novas convenções né essa transição geracional é os a gente tem desde enfim do 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 se aposentando morrendo é como figuras como o David Merrick também que era uma outra um outro produtor importante da época que começa a se aposentar e a gente vai surgindo outras figuras como o Stephen Faunheim que é digamos assim um dos mais importantes produtor não produtor mas um dos mais importantes criadores letristas dramaturgos dessa época né é o momento em que se cria a Off-Broadway né então década de 60 década de 70 é o momento em que essa geração nova fala bom a gente não consegue ingressar na Broadway porque a Broadway né quer dizer ela é eu devia ter colocado esqueci de colocar um mapinha específico com os teatros da Broadway né em Manhattan mas enfim pra você ser um teatro da Broadway você tem que ter mais de mil lugares mais de mil assentos tem que estar tem que fazer parte da liga dos produtores da Broadway que tem alguns pré-requisitos e esses pré-requisitos como a gente né consegue imaginar são restritivos então nem todo mundo consegue ingressar sem ter enfim capital sem ter o famoso QI né o que indica etc então o que vai acontecer a partir desse momento é que a juventude essa nova geração começa a falar não vamos procurar outros lugares outros espaços e se cria o chamado Off Broadway né que é um caráter que tem uma proposta de ser comercialmente menos opulenta do que a Broadway estava ficando né então são teatros menores depois hoje em dia para ser Off Brothers também tem que ter até 500 lugares se não me engano 499 agora me falha a memória mas você tem é um número mais reduzido mas ainda assim é significativo quando a gente vai pensar no caso do Brasil né e é o Off Brothers encoraja digamos a experimentação é nesse nesse contexto que vai surgir por exemplo o Hair pela primeira vez a primeira montagem do Hair que é de 1967 que tem uma nudez no palco que gera bastante controvérsia enfim então é uma geração que está fazendo duas coisas um ampliando as convenções então o teatro musical não precisa ser mais um teatro cuja cuja musicalidade é essa musicalidade bastante característica do Oscar e Hermes que é muito vinculada ao jazz a uma música enfim com uma sonoridade muito agradável específica então começa a ter o chamado rock musical por exemplo que vai ser o Jesus Cristo Superstar por exemplo que é de 76 se eu não me engano é vão ter portanto vai ter uma expansão uma dilatação uma diversificação melhor dizendo dos dos é das convenções né e também vai ter uma diversificação também do conteúdo né começa a ter outras histórias que começam a ser contadas né isso vai aparecer nos musicais conceitos que são espetáculos como por exemplo o Company do Stephen Sondheim que é de 1970 é um espetáculo que você tem um um homem de meia idade se não me engano ele tem 40 e 50 anos que teve diversas amantes ao longo da sua vida e que tem alguns amigos casais o espetáculo ele não gira em torno por exemplo de uma história que tem um começo enfim com um enredo com problemas etc é um o espetáculo é sobre mais os sentimentos que esse homem tem em relação a ideia de relacionamento né então é digamos assim um primeiro musical conceito que impacta muito aquele momento e que está tratando de um tema em particular que são os relacionamentos né imagem aqui não ficou tão boa mas é a primeira montagem do do Company tem o Rock Musical por exemplo Jesus Cristo Superstar que é de 71 o Godspiel que é de 71 também e aí tem alguns musicais isso é um ponto importante musicais com pessoas negras já existiam no contexto da comédia musical a historiografia sobre esses musicais ela costuma não fazer parte do cânone ou do que se entende por hegemônico mas a história hegemônica né desses dois livros por exemplo que eu citei agora há pouco o Showtime e o Broadway da American Musical vão entender que a partir desse momento passa-se a ter mais musicais que tratam e que são sobre minorias e aí a gente está falando tanto do movimento negro quanto do movimento feminista e LGBT digamos assim então são musicais que tratam um pouco mais desses grupos e que portanto vão diversificar um pouco os temas os conteúdos em particular dos espetáculos a gente tem também a primeira chamada invasão britânica que são alguns musicais que vêm da Inglaterra do Reino Unido perdão para os Estados Unidos isso gera um certo desconforto ali dos estadunidenses que ficam um pouco desconfiados e tem também nesse momento algo que é muito singular que são muitos revivals que são muitas remontagens de espetáculos antigos Oklahoma Carrossel Sound of Music a Nova Iso Rebelde vão sendo remontados com uma certa irregularidade como se fosse uma forma de voltar para aquele passarem que as coisas eram um pouco mais estáveis tem uma coisa um pouco curiosa nisso o que vai acontecer então a gente tem de um lado a rotinização das convenções mas a gente tem também o questionamento dessas convenções então começa a se ter e não é de uma maneira completa não é que se rasgam as convenções como a gente vai ver por exemplo nos anos 60 e 70 no teatro experimental quer dizer no teatro experimental que está acontecendo na Europa mesmo nos Estados Unidos no Brasil as coisas as convenções são rasgadas de uma maneira muito mais impactante digamos assim no teatro musical estadunidense essas são é isso você começa a ter alguns outros temas mas a ideia de que a música tem que compor com o sentimento da personagem se mantém então essa é uma convenção que praticamente não se extinguiu até hoje quer dizer a ideia de que a música no teatro musical é a expressão dessas emoções e portanto é importante ter isso muito fundamentado e é preciso que o ator atriz seja uma cantora um cantor alguém que tem um domínio muito significativo do seu trato vocal etc bom a paleta de emoções de certo modo se amplia tem uma diversificação sim do formato então além de ter essas grandes histórias como Sound of Music você vai ter o Hair o Company outras peças que vão ter algumas outras variedades mas tem a ver mais com então a gente vai ter um musical rock um musical que vai ter no des um musical gospel e por aí vai e de certo modo essa diversificação passa a fomentar a ideia nos estadunidenses de que o teatro musical que eles produzem trata de tudo ou trata de um de um grande horizonte de assuntos dos mais variados e que portanto pode ser sim um é um produto artístico porque eles defendem que é que é um produto artístico que dá conta da experiência humana e que portanto pode ser universal tá então é um pouco nesse momento que essa 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 discussão se ganha mais fôlego mais força mais vigor tá não que não tivesse presente antes mas ganha mais vigor muito bem aí vem a crise não é uma crise banal a gente está falando da crise no plano nacional estamos falando da crise da década de 70 do petróleo de 73 que tem um impacto na indústria estadunidense com uma forte desvalorização do dólar quem se lembra das aulas de geografia sociologia história do colégio ou talvez tenhamos pessoas historiadoras aqui que depois podem até contribuir com essa discussão mas essa crise acaba impactando os investimentos acaba impactando o teatro portanto acaba impactando a economia americana como um todo no plano local especificamente em Nova York as grandes corporações cortam os gastos com publicidade e com investimento na região que região a gente está falando da Broder região dos teatros Times Square então os grandes anúncios que hoje em dia a gente acha que sempre estiveram ali com muitas luzes etc nesse período as luzes diminuem e são trocados por luzes de sex shops cinemas pornográficos tap shows que são shows de trip tease etc isso causa um grande desconforto para os produtores e artistas do teatro da época a cidade de Nova York em particular atravessa uma crise fiscal muito forte em 61 as receitas obtidas dos impostos não cobrem os gastos em 75 a cidade declara falência quer dizer então a cidade fala estou falida e a primeira reação do governo federal na época foi de dizer que não ia ajudar Nova York depois volta atrás mas enfim tem uma certa um certo problema bem grave economicamente falando isso vai afetar muito fortemente a produção dos musicais e a época e na época desculpa a área em que os musicais aconteciam para quem provavelmente não sei se alguém assistiu mas o filme Tax Driver com o Robert De Niro de 76 de certo modo ele captura um pouco esse momento esse momento de crise em Nova York e ele passa ali pelas ruas da Times Square e tem um pouco essa impressão eu tinha sugerido um texto do Marshall Berman o Marshall Berman é um crítico literário enfim marxista que faz tem um livro onde eu coloquei o livro dele aqui que é esse livro aqui um século em Nova York que foi editado está meio ruim de ver pela Companhia das Letras em 2009 se eu não me engano o texto o livro é de 2006 e ele tem esse relato que eu acho muito interessante que ele vai contar um pouco na época na década de 70 quando ele dava aulas na Universidade de CUNY que é City University of New York como é que era o convívio dele então eu vou tomar liberdade aqui para ler rapidinho esse relato que eu acho bem interessante porque dá um pouco a atmosfera do momento então ele fala assim durante os 15 anos quase nenhuma mulher que eu conhecia andava por lá a Times Square ao longo de um período de 30 anos a começar em 70 lecionei no centro de pós-graduação da CUNY que é a universidade na rua em 42 Oeste em frente ao Barrient Park a um quarteirão da Times Square as minhas aulas eram sempre de tardezinha ou à noite na maioria das vezes terminavam depois do anoitecer acontecia que muitas vezes muitos dos meus estudantes andavam nervosos pelas ruas e acompanhá-los aos metrôs da West Side e do terminal de ônibus tornou-se um aspecto fascinante do meu trabalho se fossem mulheres tínhamos que fazer desvios elaborados para evitar a rua 42 a rua 42 para quem não conhece é uma rua repleta de teatros e que na década de 30 na década de 40 na década de 60 era onde fervia os teatros isso também acontecia se eu fosse com uma mulher a uma peça na Broadway ou na Off-Off-Broad é claro que os quarteirões dos desvios da rua 40 e 41 ou na Avenida ofereciam muita sujeira por si mesmos mas nenhuma daquelas suas tinha uma aura assim como a da rua 42 e nenhuma das outras faziam as mulheres se sentirem tão atacadas então esse relato do Macho Berno eu acho interessante porque ele dá um pouco um tom de como era uma época que a crise acabou comprometendo as pessoas até de andarem naquela região então isso vai ter um impacto muito grande no teatro e aí nos anos 80 e nos anos 90 novos e velhos interesses vão se articular para tentar superar essa crise e isso que vai digamos assim esses elementos essas bolas que eu coloquei agora há pouco que estavam um pouco dispersas vão se alinhavando a partir desse período em particular muito bem então o que voltando então na velha que estava praticamente insolvente falida os investidores não estavam investindo em pé interrompendo as produções os produtores de teatro estavam com graves problemas porque os sindicatos dos artistas pediam proteção num momento de muita 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 instabilidade nada que aqui no Brasil a gente não conhece nada igual os investidores insistiam em ter porcentagens maiores de lucro justamente porque estavam apostando estava se arriscando os diretores queriam mais recursos tecnológicos que estavam saindo em outros lugares sobretudo na Inglaterra e os produtores acabavam ganhando gastando muito dinheiro quer dizer com publicidade para se manterem competitivos então a situação estava muito instável muito pouco favorável naquele momento não é à toa esse é um gráfico do Timothy White que é um autor que vai escrever o Blue White Color on Broadway é um livro super interessante em que ele vai tratar ele vai digamos assim deslocar a abordagem dele não para os espetáculos mas para os trabalhadores que contribuem para que os espetáculos aconteçam então quem faz figurino mas não o figurinista é a empresa e a costureira que faz o figurino as indústrias responsáveis para produzir o cenário então ele vai focar nisso e é um trabalho fascinante mas enfim nesse livro em que ele trabalha com esse assunto ele tem esse gráfico que eu acho muito interessante que ele pega os números de shows da Broadway por BN então a cada dois anos eu não sei se dá para ver aqui mas de 47 49 49 ele lista o número de espetáculos novos e aí ele percebe que de 47 até 81 83 perdão a média de espetáculos novos na Broadway era 58 com uma oscilação aqui para baixo a gente já começa a perceber que a partir da década de 60 já tem uma inclinação para baixo né mas vamos seguir o argumento dele a partir de 84 a média de novos espetáculos cai muito vai para 35 ponto 5 espetáculos por BN os novos ele está dizendo essa crise essa crise econômica impactou as novas produções impactou a realização desses novos espetáculos né então isso é um ponto muito importante o que por um lado então a gente está vendo nossa então muita gente ficou desempregada muita gente faliu muita gente não conseguiu dar conta em momentos de grande crise como a gente sabe tem quem se destaque e quem vire digamos assim quem era grande vira gigante né as empresas ou as produtoras que se tornam gigantes e a gente tem três grandes produtoras que nesse momento na década de 70 se já eram grandes passam a ter digamos assim o monopólio das casas de espetáculo em Nova York são três a Schubert Organization que foi criada em 1990 pelos três irmãos o Sam o Lee e o Jacob todos Schubert e ela ela administrava muito ela administrou ao longo da sua carreira né portanto mais de um século cerca de mil espetáculos e ela chega nos anos 80 desculpa com mais de 15 mais de 15 casas desculpa eu falei administrava mais de mil teatros tá não espetáculos mais de mil teatros e eles chegam em 2000 na década de 80 com mais de 15 teatros que são da administração deles o que que significa isso? significa que eles escolhem quem vai quem vai estrear quem não vai estrear eles produzem os próprios espetáculos então pode ser que alguém chegue com uma peça nova que eles estrearam no teatro deles ou pode ser que eles queiram produzir os próprios teatros os próprios espetáculos outra empresa outra produtora vai ser a Netherland que foi fundada em 1912 e depois pelo David Netherland mas quem vai digamos assim dar força pra ela vai ser o James Netherland que é o filho do David né e que na década de 80 vai ter nas suas mãos cerca de 10 10 casas de teatro né 10 teatros e a Juju Jujang Sim que é esse nome muito singular que é o nome da combinação dos filhos do James Binger ele vai herdar do sogro essa empresa que era de Mineápolis e depois ele traz Mineápolis é um estado ao norte dos Estados Unidos perto de Chicago e depois ele se desloca vai pra Nova York e passa a administrar um, dois, três quatro, cinco seis casas de espetáculo esses três produtores vão se tornar digamos assim eles vão monopolizar os espetáculos os teatros os edifícios da Broadway né e aí isso vai ter um impacto porque o antigo modelo de investidores quer dizer um produtor que enfim tinha uma ideia produzia um espetáculo depois conseguia lucro esse modelo vai que é o que foi o modelo que fundou o Richard Rogers e o Oscar Hammerstein esse modelo se não se não se realiza mais né então ao invés desses pequenos investidores independentes as grandes produtoras e corporações inserem grande ação aí e essas grandes casas essas três grandes produtoras vão ser muito decisivas nesse momento em conjunto com outras duas que eu vou falar daqui a pouquinho né bom então isso é um isso é um fator essas três grandes produtoras outra coisa são os produtores então temos elas e temos esses outros produtores que estão aí tentando a vida seguindo dialogando com elas etc com essas casas etc e que vão se proteger sobre o guarda-chuva da League of New York Theater and Producers ou como vai ficar conhecido depois a The Broadway League que é digamos assim um sindicato ou uma liga mesmo é uma organização comercial dos produtores da Broadway ela foi estudada em 1930 mas até a década de 40 desculpa até a década de 70 portanto por mais de 40 anos ela não era muito decisiva nas escolhas ou nos rumos do teatro em Nova York do teatro estadunidense em Nova York na década de 70 diante dessa crise a The Broadway League ou League of New York of New York Theater and Producers fala bom deu ruim a gente precisa enfim se organizar e ver o que a gente consegue fazer vamos tendo que se renovar então eles adotam algumas estratégias a primeira estratégia é começar a cobrar das peças que estão em cartaz uma taxa semanal para se fortalecer economicamente então 200 membros vejam que não é pouca gente então embora tenha as grandes produtoras ainda tem bastante gente é que antes tinha mais era uma quantidade gigantesca de produtores cerca de 600 700 uma coisa louca enfim esses esses produtores vão falar bom esses 200 produtores vão falar todos os espetáculos que tiver encartado na Broadway precisa dar essa taxa com esse dinheiro com esse orçamento a The Broadway League vai instituir comitês para tratar de assuntos que eles entendiam que estavam estrangulando o teatro então o ambiente urbano a cidade gargalos administrativos com o município o curso das produções a comunicação o fato de que havia uma percepção de que o público da Broadway estava envelhecendo e que os jovens não estavam indo mais ao teatro quer dizer então as pessoas que estavam indo ao teatro musical não eram mais jovens era um público que ia nos anos 50, 60 e que estava ficando velho e que portanto isso prejudicava o ingresso o budget o orçamento eles vão também fazer lobby com o município e com o estado de Nova York eles que vão criar isso é muito curioso sabe aquela aquele bordão aquela propaganda I love New York que é ai o coração New York foi a The Broadway League que criou então né as vezes quando as pessoas vão para Nova York compram camiseta caneca pin enfim um monte de coisa bolsa etc essa foi uma campanha criada pela Broadway League justamente para fazer com que as pessoas começassem a valorizar Nova York e ao valorizar Nova York estivessem valorizando os teatros de Nova York é uma campanha desses produtores que vai que vai demorar para se concretizar mas que eles estão empenhados desde os anos 70 de associar Nova York com a Times Square e portanto com os teatros é uma vontade de que a Times Square tivesse o mesmo efeito discursivo e magético que a Estátua da Liberdade quer dizer quando você vê a Estátua da Liberdade você pensa em Nova York pensa em Estados Unidos pensa no que ela significa liberdade no discurso canônico estadunidense o que tinha como desejo é que isso que os musicais passassem a significar exatamente a mesma coisa que a Estátua da Liberdade significava então tinha essa pretensão nesse momento e aí eles vão desenhar algumas pesquisas para identificar quem é o público para ver quanto é que eles estão gastando e por aí vai e essas pesquisas a gente vai ver mais para frente com alguns dados que eu trouxe ela vai trazer dados importantes para as próximas escolhas desses produtores a partir dos anos 90 e 2000 muito bem então isso está o que está construindo aí aparece essa Broadway League esses produtores como figuras importantes que vão estar interessados em criar um conteúdo um produto que seja relevante de maneira que ele para a cidade de Nova York mas não só para a cidade de Nova York que seja rentável independentemente do público exclusivo da cidade de Nova York então que precisava renovar o público ou seja alcançar pessoas mais jovens mas que pudesse também ampliar para além do público Nova York isso vai ser digamos assim algo que está um pouco no no projeto dessas figuras e eles vão estão pensando bom então a gente tem esses espetáculos espetáculos falando esse é o discurso deles não estou dizendo que eu concordo esses espetáculos eles falam das emoções humanas eles são variados etc como é que a gente atinge essas pessoas então tem isso um pouco fundando bom dito isso o município de Nova York o estado de Nova York enfim esqueci de falar isso Nova York que nem São Paulo Rio de Janeiro tem o estado que tem o mesmo nome que a capital então Nova York tem o estado tem o mesmo nome da capital então o estado e o município de Nova York falam bom essa crise tem que ser superada e eles vão criar três projetos específicos para superar essa crise e aí essa discussão específica desses projetos de revitalização que tem a ver com o teatro estão aqui nesse outro livro chamado Times Square Roulette Remaking the City Icon da Leni Sagalinho não sei se dá para ver então acho que está um pouco fora do foco enfim essa autora ela não é do teatro ela é uma urbanista e ela a Sagalinho mas ela vai escrever de maneira muito detalhada é um livro comprido denso com um monte de nuances que eu vou tratar aqui de pinceladas ela vai tratar justamente desses projetos de revitalização que tem interesses de grandes corporações do estado do município da união dos Estados Unidos como do estado dos Estados Unidos enfim como um todo dos produtores teatrais então quer dizer tem um monte de gente que está interessada nisso mas que tem dificuldade de fazer essa grande revitalização pensando que esse impacto da crise não foi banal o incremento do desemprego as taxas de criminalidade cresceram muito na cidade enfim bom então são três projetos o primeiro é esse de 1978 chamado The City and at 42nd Street o plano era reformar os quarteirões entre a rua 42nd ou em 43 para reverter o declínio e a proposta era a reforma dos teatros eu não sei se dá para ver direito mas aqui são teatros específicos é uma foto do projeto que está no livro da Saga Lean e criar restaurantes shoppings centros educacionais mas na época esse projeto particularmente foi feito por um grande filantropo isso é do unidense chamado Fred agora vocês estão vendo que a memória não é o meu forte peço desculpas daqui a pouco eu vejo o nome dele ele engariou essa proposta junto com a Ford Foundation os Rockefellers etc estava querendo bancar pelo setor privado em particular e o Ed Koch que era o prefeito da época vetou falou não não quero isso porque eu não estou envolvido nessa história e ele portanto não quis que a coisa andasse e aí ele falou que essa ideia de que o setor privado deveria fazer a grande reforma na cidade não faria sentido e aí ele vai propor em 1900 um pouquinho depois aí ele mesmo o Ed Koch com os outros com o o estado o estado de Nova York ele no município também no estado um novo projeto de revitalização que era que ficou chamado como Corporate Square ou Forty Second Developed Project que estava que descartava completamente a ideia do teatro a ideia era reformar a Times Square transformar a Times Square quase como numa nova versão de Wall Street então era a ideia era construir 41 milhões de metros quadrados de escritórios grandes torres isso daqui era a maquete do modelo a ideia é no documento do projeto desse projeto é um documento de 1984 que está no livro da Saga Lim e aí eu traduzi aqui o que estava escrito a ideia era o projeto deveria remover a praga e a decadência física econômica e social e substituir por uma variedade de novos usos que resultarão na expansão comercial e econômica no rejuvenescimento cultural e do entretenimento e no aprimoramento dos serviços e instalações públicas para o melhoramento da área do projeto em particular e da cidade de Nova York no geral então a ideia era eliminar as pessoas que estavam circulando ali quem eram as pessoas que estavam circulando nessa época prostitutas pessoas em situação de rua pessoas majoritariamente negras ou latinas pessoas pobres que circulavam nessa região nessa época então existia uma política higienista muito forte nesse discurso uma política higienista que estava também mobilizando outras ideias que rondavam o imaginário dos Estados Unidos na época que eram dois basicamente vinculados às pautas morais sobretudo a sexualidade e a gênero como sempre então a New Right que é digamos assim um movimento da década de 80 da década de 70 e da década de 80 nos Estados Unidos que é um movimento dos políticos republicanos e das lêneras religiosas que vão contra as pautas das questões sexuais então vão falar que vão defender a criminalização do aborto a restrição dos direitos da população LGBT ou da população homossexual o combate à pornografia todos os temas que envolviam pautas morais eram muito importantes nos Estados Unidos nessa época e por que isso é importante porque isso vai de certo modo condar o discurso as ideias nesse processo de revitalização da Times Square então havia uma ideia de que a Times Square tinha que ser universal para poucos não é para todo mundo era para pessoas com uma classe específica com uma cor particular com um comportamento sexual bastante singular ou seja para a família no sentido de família de bem que a gente está de certo modo acostumado curiosamente essa ideia sintonizou com o movimento feminista particular que é o Humana Guest Pornography que são algumas feministas do movimento feminista radical que eram contra o uso a pornografia os tech shops e que se sintonizaram algo que no Brasil a gente pode achar um pouco contraditório mas nos Estados Unidos fazia sentido que era de certo modo essa ala conservadora dos políticos republicanos e das lideranças religiosas se aproximando dessa ala do feminismo e que eram contra de certo modo práticas sexuais em particular e o que tem a ver tudo isso com o teatro que a liga que eu estava falando agora há pouco a Broadway League vai dar dinheiro sobretudo para as ativistas do WAP que é o Humana Guest Pornography continuarem se manifestando e defendendo que as sex shops fechassem que os pep shows os lugares de streptiz fechassem que mudasse que as pessoas em situação de rua fossem afastadas tinha uma ideia bastante higienista que estava em pauta ali muito bem por que eu estou falando tudo isso? peraí que eu já volto aqui porque essas essa ideia dessas pautas morais elas vão de certo modo consolidando uma ideia de que a Times Square tem que ser um espaço purificado apaziguado para ser aspas universal veja que esse universal é um universal muito excludente não é universal para todo mundo é universal para alguns bom dito isso esse projeto de revitalização aqui que era do projeto de escritórios nossa eu tenho que correr porque já estou falando mais do que o Homem da Cobra esse projeto ele sofreu uma resistência não porque ele fosse moralizante ou moralizador mas porque ele era muito pouco artístico então o Municipal Art Society que é o MAS que é uma organização antiga já de Nova York se não me engano da década de 40 ele vai falar olha essa ideia de colocar um monte de escritório de corporação em plena Times Square não vai rolar então eles vão se contrapor a esse projeto com digamos assim uma performance quase que eles apagam as luzes da Times Square todas as luzes da Times Square numa noite de outubro e aí eles colocam um único letreiro que é esse senhor prefeito está escuro aqui fora ajude a manter as luzes brilhantes da Times Square isso aconteceu às oito horas dessa noite de outubro em plena Times Square meio que para impactar todo mundo e aí eles começaram a fazer um lobby para que esse projeto de revitalização não se executasse isso digamos assim ganha o público os moradores de Nova York consideram que era para reformar mesmo portanto acabar com aquela circulação indesejada higienizar aquilo higienizar de uma maneira bastante enfim burguesa mas não era para fazer com escritórios era fazer de outra forma e aí em 88 e 92 que são os dois projetos mais próximos que de certo modo são retroalimentares tem algumas diferenças algumas doenças mas não vou tratar disso agora eles vão ter uma outra pegada entre algumas figuras como algumas artistas envolvidas ou pessoas vinculadas às artes para produzir na concepção desses novos projetos e eles vão falar bom não deu certo os dois projetos anteriores a gente vai continuar aliado ao município vamos continuar aliado ao estado de Nova York vamos continuar alinhado com as grandes corporações só que a gente vai criar um projeto de reforma urbana na Times Square que considera o caos da Times Square ou assim eles diziam ou seja que consideram a Times Square como um espaço que tem muitas referências que não vai que tem muitas referências são referências teatrais e em 92 quer dizer forma-se esse projeto que chama 40 Second Street Now em que entende-se que é via o teatro que vai dar a cara que é o teatro que vai dar a cara para a reforma da cidade e aí o dinheiro começa a entrar entra dinheiro da Sônia entra dinheiro da Falsong entra dinheiro da Kodak entra dinheiro de um monte de gente o processo é um pouco mais complicado do que isso que eu estou falando mas começa a entrar dinheiro e os teatros que estavam decadentes que haviam sido transformados em teatros em cinema de pornografia em espaços para striptease etc começam a ser revitalizados e comprados novamente por aquelas três casas que eu tinha comentado elas ampliam o número de casas a Broadway League também vai comprar alguns teatros nesse momento e aí começa a ter uma mudança para a reforma dos teatros e aí algumas figuras vão ser contratadas como por exemplo Tibor Kalman que é o cara que criou a Gap sabe a Gap aquela marca que se dizia muito muito diversa isso nos anos 90 que colocava nas capas da publicidade pessoas de mais variadas cores feições etc muito bem ele é quem vai ser contratado por esses projetos para dar uma cara para a reforma e aí ele coloca esses tapumes em que são as pessoas que andam pela Times Square e que são pessoas que enfim que seriam muito diversas e que portanto garantiriam que todo mundo seria bem-vindo na Times Square esquece que na verdade estavam higienizando o terreno expulsando algumas pessoas algumas práticas etc em prol de uma circulação muito mais singular muito mais específica tem uma outra anedota aqui no livro do Marshall Berman em que ele conta que nessa época ele estava escrevendo esse livro em particular e ele ele estava sentado estava de pé anotando algumas coisas e um segurança chega para ele e fala que ele não podia ficar ali que ele não era bem-vindo o Marshall Berman ele é um judeu de meia-idade mas muito barbudo assim e ele disse que ele estava usando umas roupas largas meio velhas e que ele entendeu que ele tinha sido interpretado ou lido por esse segurança como alguém em situação de rua ou alguém que não deveria que não estava bem não era bem-vindo ali em comparação às novas pessoas que estavam circulando que eram turistas e pessoas engravatadas etc ou do meio artístico muito muito explicitamente então tudo isso para dizer que tem esse discurso de que seria um espaço mais diverso e portanto universal que aceitaria todo mundo mas na verdade não é exatamente isso que está acontecendo o Tibor vai falar o Times Square mostrava a única coisa agradável do imperialismo americano abraçava todo mundo esse é o discurso dele então mais do que nunca todo mundo estava ali toda a raça todo o grupo étnico bem ali na rua mais ou menos truco muito bem então o que começa a acontecer esse discurso da reforma urbana se vincula esse discurso dos universais junto com esse discurso de que essas pés tratariam de toda a paleta de experiência da humanidade vinculado e articulado por essas grandes corporações pelo estado pelo município pelos produtores isso vai começando e por essa pauta moral de que nem todas nem todas as pessoas são bem-vindas pessoas trans talvez não sejam bem-vindas práticas que não sejam muito próximas da família tradicional estadunidense não vão ser bem-vindas tudo isso começa de certo modo a dar um caldo ali para esse momento e que vai ganhar mais força a partir dos anos 90 2000 já da metade dos anos 90 em diante para os anos 2000 que vai ganhar o que eu chamo de universalização bom mas ainda faltam duas figuras dois agentes importantes nesse processo os mega musicais britânicos ingleses vão chegar britânicos ingleses não é sinônimo os britânicos o Kemal Macintosh que é o cara que o produtor do Cat do Leme Zerrable do Miss Saigon e do The Phantom of the Opera do Fantasma da Ópera ele chega nos Estados Unidos a partir dos anos 80 produzindo esses espetáculos do tipo como uma franquia que era inédito até então porque até então o que acontecia você tem um espetáculo o que você faz você pega o seu espetáculo e você leva com o seu elenco com o seu diretor etc para um outro lugar apresenta e vai fazendo isso você vai fazendo um tour ele inverte a ideia de tour ele não vende mais o espetáculo com os atores ele vende o formato o que quer dizer com isso? ele vende as marcações ele vende a direção ele vende então a dramaturgia mas com a luz específica com o tipo de interpretação que deve ser dado então ele vende uma franquia de um espetáculo então o espetáculo Fantasma da Ópera vai ser o mesmo na Inglaterra em Londres em Nova Iorque em São Paulo na cidade do México em Seul em Sydney em Tóquio e por aí vai então quer dizer a ideia de que você está vendendo um pacote que envolve tudo que tem ali na sua frente você não precisa mais fazer o tour com o seu com o seu elenco com toda aquela coisa que a gente já não fez esse tour de teatro sabe que não é um perrengue aí vai você viaja fica doente bom não você vende o seu essa franquia e aí o elenco é local o diretor é local ele vai fazer questão de seguir o que está escrito no manual que foi vendido e depois uma equipe britânica vai fiscalizar para ver se está tudo certo e verificar se está tudo certo se está fazendo direitinho ele passa a vender isso para os Estados Unidos e os estadunidenses que não são lobos nem nada acham essa ideia genial e vão passar a fazer isso com seus próprios espetáculos para além de Nova York e vem isso isso é um ponto importante uma chance uma estratégia para receber de outros lugares os dividendos bom a Disney então essa era a primeira figura que é importante e a segunda figura importante é a própria Disney a Disney é uma outra grande corporação que vai ser uma das primeiras a investir dinheiro na reforma dos teatros da Times Square ela vai reformar o New Amsterdam Theater que era um teatro de 1919 se eu não me engano e ela vai estrear ali o Rei Leão que vai ficar em cartaz por muito tempo depois muda etc mas continua em cartaz e ela vai adotar essa estratégia do Cameron Macintosh para vender os espetáculos como franquia ela estreia na verdade em 94 com A Bela e a Fera e ela e é o maior sucesso da época ganha do Fantasma da Ópera e o que que começa a acontecer nesse momento esses grandes musicais alguns da Inglaterra que já já tinham de West End que já tinham grande força e esses outros da Disney começam a trazer uma nova juventude uma nova geração para o teatro isso é muito importante então a reforma urbana já está acontecendo quer dizer o Estado as corporações os produtores já estão fazendo uma nova reforma essa reforma aqui que eu falei agora há pouco começa a vingar começa a vingar porque essas duas essas o Macintosh chega a Disney chega então quer dizer uma confluência de vários agentes que começam a se articular e a produzir essa ideia é de que a Broadway e de que a Times Square tem que produzir tem que crescer e de que a Times Square vai ser o novo slogan ou a nova cara de Nova York e se a Times Square é a nova cara de Nova York os teatros vão ser também necessariamente a nova cara de Nova York vão ser sinônimos de Nova York vão vender Nova York e aí o que que passa a acontecer esse daqui são alguns dados lembra que eu falei que a The Brother League começava a produzir alguns dados muito bem os dados começam a aparecer a partir de 84 e vão tem aqui o último relatório que eu consegui acessar é um relatório de 2016 se refere a temporada anterior que é de 2013 e 2014 vejam que entre 84 e 94 portanto durante 10 anos o número de ingressos vendidos não ultrapassou 8 milhões a partir de 94 95 os ingressos passam a vender 9 depois 10 11 e vão ficar em outro patamar pode parecer bobagem pode parecer pouco mas gente vender 1 milhão de ingressos a mais não é pouco vender 2 milhões de ingressos a mais não é pouco vender 3 milhões de ingressos a mais não é pouco a gente que está em teatrinha que tem 60 lugares sabe bem que você rala rala pra caramba pra conseguir fechar pra conseguir ter ali no final da temporada sei lá 500 pessoas então vejam 1 milhão de pessoas a mais é muita gente então a partir de 94 95 portanto durante todo esse período vejam que a reforma começa de fato a vingar em partir de 92 mas em 2 anos ela já tem um resultado do ponto de vista do número de ingressos e mais o que vai acontecer é uma mudança no perfil de frequentadores e isso é um pouco mais sutil e vai se realizar mais nos anos 2000 até 96 97 a gente tem uma grande uma grande porcentagem de pessoas que é ou de Nova York ou dos subúrbios de Nova York que tem em torno de 5 milhões aqui de pessoas isso aqui é o número de frequentadores da Broadway por local de residência então a gente tem Nova York subúrbios de Nova York outros lugares dos Estados Unidos e de outros países o que a gente vai perceber a partir de 2000 2001 é que o público o número de pessoas de outros lugares dos Estados Unidos cresce muito isso em parte porque a Broadway começa a se vender como algo que é dos Estados Unidos mas é para além dos Estados Unidos as pessoas começam a vir achar que é legal é para além de Nova York e pode parecer banal mas aqui a gente tinha meio milhão de pessoas de outros países a partir de 2000 2001 a gente passa a ter um milhão de pessoas de outros países frequentando e esse número vem crescendo tá esqueci de colocar essa tabela mas eu acho que agora está na casa dos bom é que agora com pandemia mas a última vez que eu tinha visto ela estava na casa dos dois milhões e meio então muita gente então esses esses elementos eles vão ganhando corpo e vão se articulando então a ideia desses espetáculos musicais que se entendem como uma paleta de emoções humanas que são universais passam a ser entendidos como um produto que pode alavancar a cidade de Nova York dentro de uma reforma urbana para capitalizar a cidade os próprios produtores e passa a se vender como uma um produto universal isso ganha corpo isso ganha força e é isso que vai de certo modo desembarcar no Brasil nos anos 2000 a partir de 2001 sobretudo com a vinda de Lê Miserrable mas não só o beijo da mulher da mulher aranha vem um pouco antes mas a consolidação no Brasil vai ser os miseráveis em 2001 com uma empresa chamada Time for Fund que na época era assim mas esse é outro assunto um outro elemento o último elemento que vai importar vai ser esse Meet que é o Music Theater International e aí eu já estou acabando there's no business like show business exatamente que é uma agência de licenciamento de musicais que foi comprada pelo Cameron Macintosh na década de 90 em 1990 quer dizer que ele passa a vender os direitos de produzir musicais para outros países para outros estados dos Estados Unidos para outros lugares e ele tem uma grande sacada que não é banal que é vender adaptações de peças para crianças e adolescentes ou seja formar gerações de pessoas e formar gerações de pessoas acreditando que esses musicais são universais e que tenham comprometimento enfim dos referenciais dos repertórios dos valores estadunidenses então é um pouco isso essa é estou finalizando agora porque é isso falei muito essa é uma das histórias do teatro musical nos Estados Unidos não é a única tem muitas tem outras dezenas centenas de formas de tratar desse assunto mas eu enfim achei que essa era uma forma de tentar contribuir desde a antropologia etc para o curso de vocês tem as referências boa parte tem outras referências mais referências se vocês quiserem então na minha tese de doutorado como o Fúvio desculpa o Luiz comentou antes chama Atos da Diferença se quiserem depois eu posso encaminhar e tem aqui os meus contatos para caso alguém tem alguma dúvida ou alguma consideração não dê tempo de falar agora eu tenho o meu e-mail que está aí é bernardafmachada arroba de meio ponto com eu escrevo uma coluna também no o sobre temas variados tem Twitter Instagram tem até TikTok que eu tenho utilizado ultimamente para tentar fazer difusão científica mas é isso gente eu queria agradecer vocês muito obrigado e agora estou aberto para dúvidas questões comentários e etc eu vou então começar agradecendo ao professor Bernardo pela aula que assim é muito bom ter um olhar nessa última aula sobre uma forma de os Estados Unidos aí concentrando-se na vida e como a história dessa cidade claro a história do país também e toda a sua dinâmica ela vai se relacionando com os musicais e isso claro vai se encaminhar para um discurso de universalização como você a universalização de ideias e de tentativa de universalização isso vai tomando corpo e depois também chega a um processo de internacionalização desses musicais que estão vindo para o Brasil desde o período que você falou há mais ou menos 20 anos esses musicais tem chegado a clara demonstração do poder dessa indústria cultural isso você demonstrou muito bem nós agradecemos é muito bom ter um olhar de uma pessoa que tem raiz nos estudos isso sim é assim sobre pandemia sobre motocicleta política lgbtqi a mais e por aí vai então um olhar antropológico sobre esse tema do teatro musical para encerrar esse panorama que nós propusemos aqui da consolidação do teatro nos Estados Unidos da dramaturgia foi muito bom nós agradecemos imensamente a sua presença e vou passar agora então para as perguntas vou começar bom primeiro lugar as pessoas dizendo Thaís Hernandes aula incrível né pessoas elogiando aqui a 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 Aragão perfeita aula João Dória ótima aula e por aí Rosângela excelente a Jess Santos maravilhoso depois você vai receber o chat e vai poder ler tudo eu não vou ler tudo aqui agora para a gente poder passar para as perguntas há uma pergunta inicial da Gabriela Pinheiro vou ler então primeiro ela elogia ótima aula e ela pergunta assim que conceitos os musicais sofrem de próprios integrantes do meio teatral como você vê essas críticas obrigado Fúvio obrigado pelos comentários fico contente obrigado gente fico contente que tenha feito algum sentido essa maluquice toda Gabriela obrigado pela pergunta eu vou dividir ela em duas partes acho que em primeiro lugar o fato de que mesmo nos Estados Unidos tem uma parcela significativa do meio teatral que considera os musicais sobretudo os musicais da Broadway que pretendem como comercial como comerciais que fazem muitas críticas a eles eu acho que isso tem a ver com um fato com dois aspectos um aspecto que é um aspecto que a gente sabe um pouco mais que é um aspecto de que enfim de que os musicais eles acabam representando uma esfera da produção cultural que é uma esfera muito vinculada à dimensão comercial certo e quem faz teatro numa outra chave de compreensão ou de prática vai entender que produzir teatros com essa pretensão comercial é algo que não está vinculado à arte então é por isso de certo modo cria-se uma certa rusga ou uma certa disputa uma certa acusação de que o teatro musical é um teatro exclusivamente comercial portanto não é um teatro artístico e que está portanto mal comunado com interesses exclusivamente burgueses então essa é uma leitura que gera muito conflito então é um pouco por isso que existe de certo modo isso não vai acontecer com todos os musicais não é todo mundo que vai ter essa crítica mas ela existe a segunda coisa que eu acho que é legal comentar dessa outra pergunta porque ela me ajuda a pensar um pouco é que no caso do Brasil em particular os musicais esses grandes musicais da Broadway não o teatro musical de revista que foi feito no Brasil não o Roda Viva não o Teatro de Arena que tem experiências musicais que são outras que são muito bem-vindas aqui no Brasil e que tem uma repercussão muito pessoas gostam disso aqui no Brasil e que entendem como algo com qualidade brasileira então isso é uma coisa mas esses musicais que vêm dos Estados Unidos eles são entendidos como enfim uma importação direta de um imaginário estadunidense que portanto tem referenciais estadunidenses e que está de certo modo mascarando todo esse processo um pouco que eu estava comentando de higienização de desqualificação às vezes as pessoas não comentam não enunciam isso mas isso que está um pouco por trás agora o que eu acho que como cientista social agora falando eu acho que é importante a gente estudar os fenômenos porque se a gente não estuda os fenômenos a gente não entende os fenômenos então eu acho que um preconceito digamos assim de falar não vou estudar porque não gosto ou não vou estudar porque é exclusivamente comercial eu acho que essa estratégia por exemplo falando do universo acadêmico essa estratégia ela é prejudicial porque a gente deixa de entender um fenômeno social e a gente só ao meu ver a gente só consegue superar um problema um fenômeno social ou pensar outras alternativas ou imaginar outros caminhos se a gente entende o motivo pelo qual ele existe e se fundamenta eu não sei se eu respondi a tua pergunta mas enfim foi o que eu consegui elaborar agora Obrigado Bernardo vou passar então para a pergunta da Gabriela agradece disse ótimo da professora Débora Scavone no caso de intervenções sensoriais a respeito de alguns temas dos espetáculos os administradores a Schubert ou de outros intervinham em favor do espetáculo para que eles se concretizassem Débora essa é uma pergunta que eu não saberia te responder com muita precisão porque eu não lembro de ter lido ou de ter estudado por exemplo o caso do Schubert o que eu posso te dizer é numa das entrevistas que eu fiz mas isso é muito mais recente uma entrevista que fiz em 2016 com um produtor de teatro estadunidense que eu fiz lá em Nova York que eu estava perguntando para ele quais eram os critérios para ele selecionar um espetáculo e ele me contou algo nesse sentido ele falou olha algumas vezes eu faço espetáculos isso era um grande produtor que fazia espetáculos grandes para vender mas ele me falou muitas vezes eu faço espetáculos para vender então eu procuro investigo o que as pessoas estão assistindo o que as pessoas estão assistindo etc mas às vezes eu seleciono um espetáculo que não acho que necessariamente vai dar vai dar lucro mas porque eu acredito na no diretor ou no texto ou enfim no tema e eu acho que é importante e aí eu faço esse investimento não sei se era exatamente esse o ponto que eu estava levantando mas enfim ele comentou isso que ele tinha uma experiência uma compreensão do espetáculo que fazia com que ele se concretizasse que ele produzisse o espetáculo tá mas ao longo da história eu não saberia te dizer com muita precisão nesse sentido peço desculpa então eu vou passar para a próxima pergunta que é do Robson Hasman ele diz o seguinte Bernardo em sua exposição quase não aparece a presença da atuação estatal no que diz respeito ao digamos fomento e a revitalização do teatro nesse sentido apenas como hipótese como você vê a diferença entre o investimento entre aspas estatal algo que é mais comum no Brasil e a participação da iniciativa privada legal Robson obrigado Robson quando a gente está falando de investimento estatal nos Estados Unidos ele de fato é muito fraco digamos assim tem um texto deixa eu ver se eu acho aqui nos meus nas minhas referências tem um texto de uma pesquisadora chamada isso Paula Félix dos Reis que ela faz uma comparação entre os modelos de investimento público da cultura entre Estados Unidos e Brasil eu vou colocar aqui o nome no chat caso vocês queiram procurar é fácil de achar e é de graça dá pra baixar facinho na internet ela vai tratar um pouco da diferença numa lógica de comparação entre Brasil e Estados Unidos mesmo e ela vai dizer que de fato nos Estados Unidos o investimento público em cultura é muito escasso e que no Brasil em particular a partir sobretudo da lei Rouanet isso vai que diz que não é investimento público com a curadoria privada mas enfim é um dinheiro público que está sendo investido mas que isso não existe nos Estados Unidos agora eu acho que eu mas tem um aspecto da tua pergunta que eu fiquei um pouco mais preocupado que eu acho que eu não explicitei direito que no caso da revitalização dos teatros na década no final da década de 80 início dos anos 90 teve participação estatal sim então que aconteceu por desde dinheiro mesmo ingressando para revitalização dos teatros até invenção fiscal até juros amortizados para financiamento então teve algumas algumas ações do Estado seja do município seja do Estado seja da União para que a cidade voltasse a ter fôlego então é uma falácia no caso dos Estados Unidos especificamente nesse caso de Nova York dizer que a revitalização foi exclusivamente por força e vontade privada não teve um incentivo pesadíssimo do Estado para que isso acontecesse e nesse texto no livro que eu citei da Saga Lean ela fala disso com muita atenção de como o Estado teve presente para para essa revitalização para a reforma urbana e para o investimento na área da cultura Bernardo obrigado então vamos para a pergunta agora do Marcelo Braga nosso professor aqui no curso também você acha que a origem do teatro musical passa pela França do começo do começo do século XX especificamente o teatro de revista os artistas das revistas seriam os pioneiros dos artistas dos musicais aqueles que cantam dançam e representam obrigado Marcelo Marcelo eu acho que a gente pode fazer sim essa genealogia digamos assim quer dizer a experiência do teatro de revista francês no começo do século XX ela é definidora para os referenciais que vão ser constituídos posteriormente o Gerson Esteves que é esse esse autor que eu comentei um pouco mais logo no comecinho da minha fala é um pouco essa tese que ele defende no livro dele que chama a Broadway não é aqui esse é o mestrado do Gerson que ele fez na na Caster Libero se não me engano em que ele vai comentar um pouco dessa origem do do teatro de revista do teatro musical estadunidense derivando do teatro de revista e é um pouco também a tese da Iná Camargo Costa no panorama do Rio Vermelho em que ela vai também fazer essa sugestão eu acho que faz todo sentido eu acho que ela é absolutamente pertinente eu só costumo achar que vale a pena sempre a gente eu evito pessoalmente fazer uma genealogia que que busque muito uma passagem fácil da coisa para outra sabe porque é isso quer dizer o que significava o teatro de revista na França no século no final do século 19 início do século 20 era uma coisa que passa a ter um deslocamento quando vai para os Estados Unidos sobretudo na costa leste quer dizer as coisas vão ganhando tantos significados diferentes que eu costumo evitar fazer essas genealogias tão escalonadas embora é isso os referenciais são muito muito esses mas eles ganham significados distintos e vão ganhando ao longo do tempo sobretudo os musicais dos Estados Unidos um outro aspecto tanto que no final das contas para os americanos teatro de revista o teatro musical deles é algo exclusivamente deles eles entendem que é uma das grandes manifestações tal como jazz e outras coisas ou como cinema que são exclusivamente deles é a grande contribuição deles não estou dizendo que eu concordo só estou dizendo que é como eles produzem esse argumento e esse discurso e aí eu como cientista social antropólogo quero entender porque que eles fazem esse caminho e como é que eles defendem essa ideia essa noção desse discurso Obrigado Bernardo mais uma pergunta agora do Robson Haslam em um dos slides sobre as três grandes produtoras apareceu que um dos teatros de Jujansin aquele dos três filhos né a junção dos três filhos chamava-se esse teatro chamava-se Eugênio Onil em sua pesquisa existe alguma menção ou exposição sobre a relação de O'Neill dentro desse contexto ou na verdade o uso do nome dele já que ele tinha falecido em 1953 Robson não tenho ideia desculpa vou ficar te devendo essa na minha pesquisa o O'Neill não apareceu nem nos documentos que eu analisei notícias de jornais documentos da época e tampouco me dediquei especificamente a esse teatro vou ficar te devendo essa se você quiser depois eu posso dar uma olhada uma pesquisada aqui para ver se eu acho alguma referência nesse sentido desculpa certo a pergunta agora então do professor José Fernando Marques de Freitas Filho primeiro ele te parabeniza muito bom parabéns e a pergunta é qual é o papel nesse quadro que você tão bem delineou de artistas criativos como Sondheim é o de resistência adesão ou independência Obrigado professor eu sou grande admirador então agora fiquei até um pouco constrangido o Sondheim é essa figura muito ambígua como todas as grandes figuras digamos assim porque ele de um lado ele vai produzir esses outros musicais numa relação quase de independência em relação a eles produzindo uma outra forma de convenção que vai ser que serão esses outros musicais então tem o Company tem o Into the Woods quer dizer que ele vai brincar com isso mas a gente não pode esquecer e eu acho interessante isso que é o aspecto de uma certa complexidade dessa grande figura que ele vai os espetáculos dele vão para os grandes musicais vão para os grandes teatros não é todo teatro do Sondheim que vai ficar no off of Broadway ele vai aos poucos sendo vai ingressando nesse universo e vai ficando cada vez mais mainstream a ponto de que hoje quer dizer a gente tem eu estou aqui porque eu quase nunca tenho chance de falar desse assunto então ele vai produzir uns livros que são livros gigantescos da obra dele e esses livros eles então isso é um aspecto que são livros caros que são eles se tornam deixa eu formular melhor os livros são a materialização da consolidação dele como um artista hegemônico ou como um artista que se torna quase unanimidade por uma pela sua independência só que aí entra essa contradição né então assim ele é absolutamente criativo eu acho as peças do Sondheim muito interessante o Compori por exemplo é fascinante tem o Assassin que é super maluco que ele vai atrás pra quem não sabe é uma peça que ele conta a história dos assassinos dos diversos presidentes dos Estados Unidos é uma peça super assim tenebrosa enfim mas é isso mas por outro lado aí eu já não lembro exatamente que ano que foi mas teve uma comemoração da carreira dele que foi assim a broda inteira consagrando né fazendo uma grande ode ao Sondheim então quer dizer ele ele se tem uma coisa de uma certa independência mas ele é um pouco capturado também e acaba ingressando nessa então se antes ele era contra uma certa hegemonia ele se torna uma certa hegemonia não sei se eu chamaria ele de resistência por conta disso entendeu porque acho que a resistência pelo menos de como eu entendo tem a ver um pouco mais com resistir ao próprio sistema de produção dos espetáculos num plano não só de conteúdo mas de forma de onde vai vai apresentar do valor dos ingressos então acho que acho que é um pouco nesse sentido e tem um espetáculo dele a última coisa que eu queria falar que agora eu esqueci o nome que é um espetáculo que ele faz uma coisa tão orientalista esqueci o nome do espetáculo depois eu depois eu lembro a minha memória como vocês já perceberam não é o meu forte mas ele faz um espetáculo que tem como protagonistas personagens japoneses mas o discurso que ele coloca na boca das personagens japonesas no enredo é absolutamente estadunidense então ele não consegue fazer e é isso eu como antropólogo isso me dá um certo desconforto porque ele não faz efetivamente um exercício de tentar compreender ou de deslocar de fato o ângulo de percepção estadunidense em última instância ele continua sendo estadunidense então só para dar uma enfim essa resposta um pouco caótica para a tua pergunta mas acho que é um pouco isso é uma figura muito paradoxal então eu vou dar prosseguimento a próxima que é a professora Débora novamente os musicais infantis surgiram paralelamente aos espetáculos para o público adulto? Obrigado Débora eu confesso as suas perguntas são sempre muito capciosas eu confesso que essa parte dos musicais infantis eu lembro que eu comecei a perceber a existência dos musicais infantis já na década de 60 quando tem essa diversificação então eu tenho a impressão de que eles não têm a mesma relevância que os adultos logo no início isso não significa isso não significa que eles não tinham versões infantis digamos assim aparecendo em algumas em alguns alguns teatros acho que por dois motivos os musicais eles eram entendidos como peças enfim que tinham um horário particular que às vezes aconteciam muitas vezes mas num horário muito particular em Nova Iorque a partir das 7 8 horas da noite e nas e a tarde por exemplo de sábado e domingo tinham as matinês que eram dos musicais adultos o momento em que eu vejo pelo menos na minha pesquisa tá gente que as crianças se tornam muito relevantes para a estratégia dos musicais é nos anos 80 sobretudo mentira no final no começo dos anos 90 que tem uma uma figura chamada Cora Carran que ela era bailarina do do teatro do é gente tô ficando cansado do do balé da cidade de Nova Iorque e ela é convidada para ser uma das uma das organizadoras desses desses grandes projetos de mudança de Nova Iorque e ela é convidada para ser justamente uma das figuras que vai intermediar os é os administradores dos projetos do projeto né que é do do 42nd Street Now com os produtores de teatro e ela tem uma ideia que é de criar o horário de peças infantis e de trazer crianças dos é das escolas públicas e privadas de Nova Iorque para assistir justamente para renovar o o o o público e aí tem a criação de vários espetáculos exclusivamente para o público infantil um outro aspecto que eu eu lembro de ter visto de ter lido e aí mais recentemente é que muitas das críticas que surgiram nos anos 90 contra é muitas das críticas que surgiram nos anos 90 a respeito do espetáculo Rei Leão Bela e a Fera Aladim e por aí vai eram eram críticas contra os espetáculos contra os espetáculos falando que eles eram infantilizantes infantilóides que eram desneficação etc então tinha essa essa reação mas é um pouco disso que eu sei que eu poderia te dizer acho que você levantou a mão pode falar talvez você saiba mais do que eu Oi Bernardo boa noite obrigada essa pergunta que eu fiz a você foi em função de uma informação que eu li sobre o Albi Edward Albi que ele quando criança ia aos musicais infantis do Umbo esse tipo de musical um exemplo e aí eu fiquei pensando quando você surgiu com as explicações da década de 20 30 entrando para 40 que ele nasceu em 1928 ele ia criança ainda assistir esses espetáculos que eram parece que a matinez e aí eu fiquei pensando será que isso surgiu e como que isso surgiu dentro da esfera do teatro musical dos musicais o que veio antes se foi o ovo se foi a galinha uma brincadeira assim e aí foi por isso que eu te perguntei não é nada capricioso não é só só para um complemento só mas estou satisfeita com a sua resposta muito obrigada obrigada Débora desculpa não saber essa nuance de fato tem uma coisa que eu acho que acontece que eu já ouvi de vários autores é disso de que as pessoas iam ao teatro musical nas matineses então era muito frequente sobretudo nos anos 50 nos anos 60 mas eu não sabia do teatro voltado para as crianças eu vou até pesquisar obrigado pela dica obrigado então Bernardo vou pedir agora então pela ordem para o professor Nelson Baskerville entrar e fazer a pergunta ou o comentário agora você está me escutando? bem está ótimo não sei porque estava algum problema no computador Bernardo é um prazer enorme ver você porque eu acho que eu conheci você bem pequeno e ali ainda foi uma surpresa porque eu não tinha não tinha associado você à aula e é muito é muito interessante a pesquisa que você faz porque eu eu meio que tinha parado no livro da Iná então eu eu parei ali no Mark Blinstein no 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 panorama do Rio Vermelho o 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 e e eu achei maravilhoso porque você você parece que você fala de uma nova crise mas que remete muito aquela crise dada de 29 e eu achei eu achei muito louco como até a minha pergunta ela foi quase que uma brincadeira né assim por que que não dá certo com a gente né o que que o que que nós estamos fazendo né porque há 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 em Nova York primeiro a ideia de que o teatro é uma atividade rentável é que é a cultura para eles é rentável então acho que você começou falando maravilhosamente bem sobre como também que eles conseguem vender a própria cultura deles e a gente vai consumindo a cultura os produtos né isso vai enriquecendo o país até numa eu saí numa derivação eu fui eu fui para Nova York a primeira vez em 2017 aliás a única vez que eu fui e eu assisti o Summer and Smoke do Tennessee Williams as três mulheres altas do Albi é é assistir a banda que era The Band's Visit que é um é um musical que eles adaptaram ganhou todos os prêmios Tony e o Travestis do Tom Stoppard e eu fui numa semana normal era era uma semana não era assim nenhum aniversário tudo então é tudo que você fala também sobre a degradação é é ali da da Broadway nós tivemos aqui também ali o a Brigadeiro Luiz Antônio né nós nós tivemos nós fizemos muitas tentativas né de revitalizar o centro né então é a minha pergunta eu sei é quase que eu consigo responder também mas de certa forma porque é o que eu queria falar que não é só entretenimento eles entendem a cultura como é não é entretenimento então você você apresentar um Alvi um Tom Stoppard o Tennis Williams tudo na mesma semana não é interesse comercial né não é uma coisa assim ah vamos né vamos ganhar dinheiro e movimenta a cultura então é o que que a gente precisava fazer né pra pra isso acontecer né pra gente fazer a cultura é é fazer parte da nossa vida muito obrigado era é quase um comentário né desculpa não precisa responder também porque eu sei que é uma bomba obrigado Nelson essa sim é uma questão capriciosa obrigado pela é ótimo te encontrar aqui depois de tanto tempo e Nelson é uma pessoa que enfim que eu acompanho desde que eu era adolescente assim tinha 14 15 anos acompanhava as peças dele com absoluta absoluto facinho e tô morrendo de saudade de ver todas as peças né mas eu acho que essa é a pergunta de ouro né quer dizer o que que falta a gente fazer o que que a gente faz que não vinga que eu que eu acho o único comentário que eu acho que consigo fazer é do que você levantou aí que essa degradação da rua Brigadeiro Luiz Antônio etc do teatro que antes era o que depois virou o teatro abril depois virou o teatro Renault etc é muito similar né quer dizer virou na década até os anos 40 60 era o teatro que acontecia os grandes festivais grandes espetáculos foi onde aconteceu a estreia do Alodóli então tem umas coisas também aqui desculpa do My Fair Lady então tem umas coisas também do teatro musical muito maluco aí nos anos 70 80 fica muito né fica degradado digamos assim em São Paulo e aí curiosamente nos anos 2000 essa empresa mexicana mas que tem os direitos de fazer os espetáculos da Broadway no Brasil que chama C compra o teatro reforma e isso está nos jornais na Folha de São Paulo no estado de São Paulo da época que é muito interessante eles falam nós vamos fazer uma nova Broadway aqui tal como eles fizeram lá então é um pouco um discurso até isso que acontece que a gente podia ter feito um outro caminho o caminho é um caminho quase de reproduzir o que eles fizeram e aí talvez o meu ponto é enquanto a gente fica tentando reproduzir aqui no Brasil algo que deu certo em outro lugar a gente vai fracassar porque nós não somos a gente é outro a gente tem outras questões a gente tem outros caminhos a gente tem outra criatividade que é muito maior então quisemos talvez fazer esse processo que acho tão bonito de descolonizar o pensamento as minhas referências mas é a única coisa que eu consigo pensar aqui contigo muito bom obrigado Bernardo vou passar então duas perguntas do Davi e eu vou fazer uma e em seguida a outra embora elas estejam conectadas historicamente encadeadas historicamente a primeira é se você poderia falar um pouco mais sobre o momento de retração dos teatros na Broadway logo depois da quebra da bolsa em 1929 e se nesse âmbito você poderia ilustrar a relevância de Oklahoma como marco da retomada das grandes bilheterias obrigado David ou David desculpa adorei tua pergunta acho que você já está dando o caminho delas então por exemplo a Schubert Organization na década de 20 depois do quebra da bolsa de 29 quase quase que quase que não sobrevive então elas tinham eu não lembro exatamente quantos os teatros que eles estavam administrando naquele período mas cai pelo acho que um terço do número de teatros eles quase falem então quer dizer algo que impactou de modo muito significativo a produção dos espetáculos com a quebra da bolsa o que vai acontecer e como você já levantou um pouco a bola é que na década de 40 e aí a gente tem um intervalo que é importante entre 29 e Oklahoma que é a segunda guerra mundial a segunda guerra mundial ela é muito acho que é a tua segunda pergunta acabei de bater o olho e vi ela é muito determinante para como os Estados Unidos vai se reerguer da sua crise da década de 20 do final dos anos 20 um pouco mais para frente a crise se estende etc mas a segunda guerra mundial entre 37 e 45 acaba gerando um grande retorno econômico para os Estados Unidos tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista moral há uma compreensão a produção de um sentimento de um ideário de que os Estados Unidos estavam salvando o Ocidente estavam salvando a democracia isso gera uma uma autoestima muito significativa né entre eles e aí você cria por exemplo um 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 musical como Oklahoma que é um musical para cima que tem uma narrativa sobre a história a criação do Estado de Oklahoma sobre a história dos Estados Unidos portanto e aí é uma coisa dos americanos né dos Estados Unidos se verem se produzindo algo novo que é na Europa mas que é o seu passado e que tem essa coisa da integração de todas as dimensões da personagem numa narrativa das personagens numa narrativa com uma música em comum etc isso ganha uma força e um vigor que justamente pode ser uma das explicações para a força da bilheteria e para a retomada dos musicais desde então mas enfim eu acho que é o que eu consigo elaborar aqui talvez você saiba mais e possa comentar também certo Bernardo obrigado como você leu a segunda pergunta eu vou para a próxima que é do Agenda você poderia falar sobre os críticos ao modelo de internacionalização que padroniza os espetáculos e de algum modo não considera as especificidades locais de outros países ao estipular supostos universais aí universais entre aspas legal de novo eu acho que é um pouco isso quer dizer esse modelo de internacionalização dos espetáculos ele vai via esse discurso de que existe de que esses espetáculos são universais de que esse formato é universal contribui para colonizar as experiências os teatros os espaços de outros de outros países de outros lugares né então isso com certeza vai está acontecendo enfim aconteceu não só no Brasil mas em outros lugares também né então o que que acontece são algumas reações então por exemplo a gente tem no Brasil na época que vieram os espetáculos como os miseráveis etc teve algumas reações da crítica não sei se exatamente isso que está falando mas da crítica especializada no Brasil falando dos problemas dessa da chegada desses espetáculos daqui etc isso é enfim muito presente existe portanto uma certa resistência por outro lado o que eu acho interessante a gente também pensar é que bom existe a crítica existe a resistência mas existe também uma porcentagem muito significativa de pessoas que quer consumir esses espetáculos né e aí eu pessoalmente acho que é mais interessante enquanto analista não falar tudo gente burra que não tem interesse nenhum que não sabe de nada eu não gosto de pensar assim porque eu acho que isso não ajuda na análise tanto acadêmica quanto política eu prefiro pensar bom então o que que faz quais são os repertórios que esses espetáculos estão acionando pra fazer com que as pessoas considerem eles tão relevantes né então eu acho que esse discurso universal ele é muito forte ele não é banal a ideia de que você tem um espetáculo que se diz universal e que é capaz de falar da paleta de experiências humanas e da paleta de emoções variadas eu acho que isso não é banal assim e é o que eu acho que é curioso é quem consegue ou quais corpos quais discursos conseguem se produzir como universais e quais não conseguem e aí é interessante pra gente falar de estruturas de força de estruturas de poder de políticas da representação e da representatividade por exemplo de políticas da diferença de políticas raciais quer dizer quais corpos conseguem ser mais universais do que outros e por aí vai então eu acho que é um pouco um pouco isso certo certo vamos então para a nossa última pergunta é do professor Marcelo Braga e pergunta o seguinte quando as minorias são retratadas nos musicais por exemplo Rent legal Marcelo pois é elas tem acho que algumas algumas experiências por exemplo no Rei Eu que é um espetáculo do 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 Rodgers e Hampton tem tem uma representação ali né enfim da asiática que é uma representação que serve aos interesses né ou a ótica particular dos estadunidenses né quer dizer então tem uma lógica de que é possível que você sensibilize o o mundo asiático e ocidentalize ele de certo modo isso vai aparecer em vários vários e vários é o o uma coisa que eu não não tratei daqui porque não essa essa chave de leitura que eu elaborei pra tentar tratar dessa uma história do teatro musical não me ofereceu mas se a gente pudesse eu cogitei fazer uma outra abordagem pra discussão que era a produção da diferença no teatro musical né que seria uma outra outra tratamento que aí eu por exemplo trataria do assunto dos do blackface que foi muito 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 presente na nos primeiros nas primeiras décadas do teatro musical estadunidense né que era a produção de estereótipos de pessoas negras para o fascínio e o entretenimento de uma plateia branca né então nesse caso a diferença era sinônimo de desigualdade de violência etc mas eu acho que a pergunta do Marcelo tá querendo chamar atenção para quando as minorias passam a ser retratadas de uma maneira respeitosa ou como uma manifestação da sua representação da sua representatividade bom eu entendo que isso começa a aparecer de um olho um pouco mais presente nos anos 60 quando o Herr por exemplo dá indícios de que a sexualidade das pessoas não precisava ser exclusivamente heterossexual quando a gente tem por exemplo alguns espetáculos que são produzidos por e para pessoas negras como o Púpio isso vai ganhando mais força a partir dos anos 60 70 80 o Rant por exemplo eu acho que é uma das grandes manifestações em que você vai ter personagens as mais variadas mas isso tem os seus entraves quer dizer que tem a ver com a seleção dos personagens para determinados dos atores e atrizes para determinados papéis então o grande momento talvez o mais recente de virada foi um espetáculo chamado Hamilton que estreou nos Estados Unidos em 2015 em 2014 que foi produzido por um cara chamado Lin-Manuel Miranda que depois está bem presente agora em alguns filmes de Hollywood e o Lin-Manuel Miranda ele fez esse espetáculo Hamilton que é sobre os pais fundadores dos Estados Unidos mas ao invés dele fazer a seleção ele faz várias coisas mas simplificando um pouco aqui ao invés dele selecionar atores e atrizes brancas para interpretar pessoas históricas que foram brancas ele coloca atores e atrizes negros e latinos para fazer essas mesmas figuras e aí ao fazer isso os corpos delas criam um deslocamento sobre o que significa democracia sobre o que significa igualdade e ao invés dele colocar músicas enfim de uma certa melodia tradicional da Broadway ele coloca rap coloca hip hop coloca outros tipos de manifestação musical também para produzir então ele dentro das convenções ele faz um certo deslocamento interessante para retratar via musicais digamos assim ele ele tem uma sacada que eu acho que é um pouco que o Soundhand faz em algum em alguns espetáculos mas o Lima não é o grande que é utilizar essa plataforma dos musicais para fazer um discurso que a princípio os musicais não estavam tão não estavam realizando então ele usa a plataforma para fazer uma discussão sobre representação sobre representatividade sobre diversidade sobre ampliação de direitos e por aí vai então eu acho que tem algumas experiências que têm surgido isso a partir dos anos 2010 ganha mais relevância sobretudo nos Estados Unidos na Broder ainda tem muito a caminhar mas acho que já já há um debate mais vigoroso eu última coisa que eu vou falar eu estive na época que eu estava fazendo pesquisa de campo num congresso da Broder que eu fui que chamava Broder e Conco foi janeiro de 2016 já faz tempo mas enfim e aí era um congresso voltado exclusivamente para a Broder e tinha várias mesas sobre diversidade inclusão então era mas era algo novo era o que as pessoas estavam reivindicando personagens personagens negras personagens LGBTs personagens latinas personagens asiáticas personagens PCDs e por aí vai então havia uma certa isso estava sendo colocado como algo que precisava ser feito dali em diante então ainda não estava resolvido mas estava como pauta então acho que é isso que eu consigo te responder Marcelo obrigado Bernardo novamente agradecer pela excelente aula acho que você percebeu pelos comentários no chat e também pela qualidade das perguntas pela quantidade das perguntas que o assunto empolgou todo mundo isso foi muito bom está sendo muito bom encerrar o curso assim eu quero só aproveitar e dar um último aviso sobre registro de presença quem não registrou colocar o nome no chat por favor para a gente poder registrar os certificados serão emitidos em até 15 dias vocês vão receber a forma de baixá-lo do site do site da Univasf por e-mail eu vou enviar isso quero também dizer umas palavras finais nós começamos esse curso no dia 29 de abril em que o Brasil o Brasil alcançava a triste marca de 400 mil mortos 400 mil mortos pelo coronavírus e hoje há dois meses e dois dias depois nós estamos com mais de 500 mil mortos cerca de 520 mil então o que significa que nós continuamos com aquela triste média de 2 mil mortos por dia nesse período a arte e a cultura no Brasil as pessoas da arte e da cultura elas têm demonstrado uma resistência gigantesca e a importância da valorização da vida de todo mundo que não certamente vale mais que um dólar e todos vocês sabem do que estou falando então apesar dessas notícias que continuam tristíssimas eu acho que a gente tem que terminar numa nota positiva de que a resistência está sendo grande e isso tem aparecido em diversas formas nos noticiários enfim na própria fala das pessoas nós acho que não somos o país que éramos um ano atrás já houve uma mudança uma mudança positiva esperamos que nos próximos anos o lado positivo aumente ainda mais eu acho que a arte a cultura o professor Marcelo falou isso na aula passada quem vai mudar a chave desse cenário somos nós as pessoas que lidam com arte e cultura a chave realmente da mente das pessoas não é só a política a política partidária a economia isso tem outros atores e atrizes para modificar mas a mentalidade de uma época a responsabilidade dela está conosco eu acho que o fato de a gente estar aqui discutindo esses assuntos é muito relevante e uma forma também de demonstrar nossa resistência então agradeço novamente ao professor Bernardo passo a palavra agora ao professor Luiz para as considerações desculpe passo a palavra agora ao Bernardo para as suas considerações finais e em seguida para o professor Luiz para o encerramento obrigado Fúvio eu queria agradecer mais uma vez seu convite o convite do Luiz eu gostei muito de estar aqui com vocês foi muito legal compartilhar essa pesquisa que eu tenho investigado adorei as perguntas são muito estimulantes muito instigantes vou levá-las para pensar e faço minhas as palavras do Fúvio a respeito de que somos um país diferente espero que a gente consiga realizar um luto e uma reflexão sobre tudo que nos acontece e que sigamos de um nível resiliente e firme em direção a um país que respeita os seus mortos e que reconhece a existência dele muito obrigado e boa noite a todos e todas bem eu preparei uma algo para dizer para vocês agora nesse final e mas a aula do Bernardo ela me fez mudar a minha fala porque bem eu acredito que nós temos consciência das grandes questões que esse governo e muita gente que o apoia tem feito para desvalorizar a cultura a arte e a educação se a gente não está ainda consciente do grande problema que isso gerou para a nossa sociedade e para nós enquanto seres humanos enquanto brasileiros é porque talvez a gente não esteja preocupado com o futuro talvez a gente não esteja preocupado com o que existe de melhor em nós no nosso país e nas pessoas que estão aqui acho que o que a gente precisa com essa aula do Bernardo é ver o quanto um país pode valorizar aquilo que tem seja por todas as formas todos os caminhos o quanto isso pode fazer a diferença enquanto tantas questões comerciais que se colocam em relação a Broadway aos musicais da Broadway tanta gente critica tanta gente falando mal disso ele ainda é a referência em todo o mundo eu conheço pessoas de vários lugares do mundo que me dizem que tem o sonho de ir na Broadway assistir e por que por que enquanto a gente não olhar para a nossa cultura como não como eu não digo como um produto como é visto nos Estados Unidos mas como um fruto da nossa própria essência que precisa ficar para o nosso país ser melhor no futuro nossa vida ser melhor no futuro para os nossos filhos e netos e as próximas gerações a gente precisa olhar para essa cultura a gente precisa valorizar essa cultura eu acho que nós temos esse papel quanto pesquisadores pessoas de teatro curiosos todo mundo que está aqui junto nós precisamos nos unir nós precisamos valorizar nos enquanto artistas enquanto pesquisadores para que tudo isso seja uma semente leituras a gente precisa ir ao teatro a gente precisa assistir teatro a gente precisa se alimentar do teatro em todos os níveis nós precisamos eu ouso dizer tem um livro que eu gosto muito chama todo mundo devia escrever nós devíamos todo mundo devia escrever seus poemas suas crônicas suas peças de teatro mas para nos alimentar no momento em que a gente vê nos dois meses que a gente estava aqui se encontrando para estudar estar juntos 120 mil pessoas morreram por negligência por pessoas negacionistas obscurantistas que desvalorizam aquilo que a gente está buscando e que isso então eu desejo para todo mundo que seja que tenha um retorno de vida enquanto eles que negam eles matam 120 mil pessoas que nós podemos fazer em nós isso se transformar em vida cada um do seu jeito então eu agradeço o Bernardo que você me fez refletir muito eu tive que mudar completamente o que eu tinha programado para falar agradeço o Fulvio ter me convidado para a gente fazer essa parceria cada um de vocês pessoas que me mandam um e-mail me pedem material todos os professores e professoras as mensagens de agradecimento a gente tenta fazer o nosso melhor um dia um dia sai melhor um dia não tanto não tanto esse trabalho é um trabalho voluntário é um trabalho que a gente faz com amor porque a gente acredita nessa semente de vida obrigado gente uma boa noite para vocês